E o Procurador de todo o Coração Suíde-nos que andam por favor Suíde-nos que andam pelo caminho Suíde-nos que andam pelo caminho Que vivem a medião a verdade Provodá-los, Senhor, todos os mandamentos Perderam-los que andam pelo caminho Açá-los, irmã e os meus passos Só que andam-nos que andam-nos que andam Suíde-nos que ama o Senhor Suíde-nos que andam pelo caminho Suíde-nos que ama o Senhor Que vivem a medião a verdade Mostra-nos, Senhor, o vosso caminho Para que nos siga na tranquilidade Ajudai-nos a descer a vontade Suíde-nos que andam pelo caminho Ajudai-nos que andam pelo caminho Liberta-nos, Senhor, o vosso caminho Que vivem a medião a verdade Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Estejam sempre convosco Boa tarde Nós celebramos hoje na Igreja a Festa de Santa Helena Em Toronto há uma paróquia de portugueses Dedicada, uma grande paróquia Dedicada à Santa Helena Eu sei que há algumas pessoas que nos acompanham Através da internet dessa paróquia Para eles enviamos uma saudação muito grande Neste dia da sua padroeira E, sobretudo, pela fé Pelo entusiasmo E pelos passos que Santa Helena seguiu E que a paróquia Dedicada à Santa Helena Siga os passos A caridade O amor à oração O amor aos pobres A frontalidade e a capacidade De viver Apaixonada Pelo Pelo projeto Jesus Cristo Enviamos então uma saudação Para Santa Helena Para Toronto Para todos os seus paroquianos E para todos nós Que na Igreja celebramos hoje esta festa E também para todos os doentes Que nos acompanham Celebramos esta Eucaristia Da Igreja de Nossa Senhora de Fátima Em Kingston Na cidade de Kingston Ontário Na província de Ontário Canadá E somos uma paróquia Como tantas outras Que há no Canadá E que há um pouco por um mundo Criada Pelo esforço Pelo sacrifício Dos imigrantes Católicos De Língua Português Para todos Enviamos um abraço E vamos Refletir sobre as nossas faltas Para melhor celebrar esta Eucaristia E também queremos apresentar hoje Os nossos irmãos Rezar por eles Germano Idelvira Botelho Fernando Matos E de Olinda Furtado E vamos então Reconhecer que somos Pregadores Confesso A Deus Todo-Poderoso E a vós Irmãos Que eu peguei muitas vezes Por pensamentos Palavras Atos E omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço A Virgem Maria Aos anjos E santos E a vós Irmãos Carregueis Para mim A Deus Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão De nós Produz nossos pecados E nos conduz À vida eterna Amém Senhor O Senhor tem piedade De nós Cristo tem piedade De nós Senhor Tem piedade De nós Oremos Deus De bondade Infinita Que preparastes Bens invisíveis Para aqueles Que vos amam Infundi em nós O vosso amor Para que amando-vos Em tudo E acima de tudo Alcancemos As vossas Promessas Que excedem Todo o desejo Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus Convosco Na unidade Do Espírito Santo Amém Leitura Da profecia de Ezequiel, o Senhor dirigiu-me a palavra dizendo, Filho do homem, diz ao soberano de tiro, assim fala o Senhor Deus, o teu coração enche-se de orgulho e dizes, eu sou um Deus e estou sentado em trono divino no meio dos mares. Mas tu que és um homem e não Deus, alimentas em teu coração pertenções divinas. És então mais sábio que Daniel e nenhum segredo obscuro para ti. Pela tua habilidade e inteligência adquiriste grandes riquezas e acumulaste ouro e prata nos teus tesouros. Tão grande é a tua habilidade no comércio que multiplicaste a tua fortuna e com ela se enche de orgulho o teu coração. Por isso assim fala o Senhor Deus, porque alimentas em teu coração pertenções divinas de fazer que venham estrangeiros contra ti os mais ferozes de entre os povos. Eles brandirão a espada contra a tua fina habilidade e profanarão o teu esplendor. Faz-te antes ser à cova e morrás de morte violenta no meio dos mares. Ainda irás dizer na presença dos teus executores, eu sou um Deus, mas tu és um homem e não um Deus, nas mãos daqueles que vão matar-te. Terás a morte dos infiéis às mãos dos estrangeiros, porque falei, diz o Senhor Deus. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Sendo o meu refúgio, Senhor, sendo o meu refúgio, Senhor. Em vós, Senhor, me refugio, que eu não seja confundido para sempre. Pela vossa justiça, salvai-me, inclinai para mim o vosso cujo. Sendo o meu refúgio, Senhor, sendo o meu refúgio, Senhor. Sendo o meu refúgio, vinda depressa a liberar-me, vós sois o meu refúgio. Sendo o meu refúgio, Senhor, sendo o meu refúgio, Senhor. Sendo o meu refúgio, Senhor, sendo o meu refúgio, Senhor, sendo o meu refúgio. Sendo o meu refúgio, Senhor, sendo o meu refúgio, Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, em verdade, em verdade, vos digo, o rico dificilmente entrará no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ao ouvir estas palavras, os discípulos ficaram muito admirados e disseram, Quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e respondeu, Aos homens, isso é impossível. Mas a Deus, tudo é possível. Então Pedro tomou a palavra e disse-lhe, Nós deixámos tudo para te seguir, que recompensa teremos? Jesus respondeu, Em verdade, vos digo, No mundo renovado, quando o Filho do Homem vier sentar-se no seu trono de glória, também vós que me seguisteis, vos sentareis em doze tronos, para julgar os doze tribos de Israel. E tudo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, por causa do meu nome, receberá cem vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Palavra da Salvação. Como disse há pouco, nós neste dia 18 de Agosto, celebramos a Festa de Santa Helena. Flávia Júlia Helena, também conhecida por Helena e Augusta, ou Helena de Constantinopla, de onde veio a imagem da Associação de Cristo dos Milagres, nasceu no século III, em 255, em Bitínia, oriundo de uma família pobre, mas que se viria a tornar a mãe do primeiro imperador cristão romano, Constantino Magno. Portanto, nós hoje celebramos Santa Helena, que através da sua oração, através da sua caridade, dos seus exemplos, fez com que o seu filho se convertesse e desça a liberdade à Igreja, no ano 313. Portanto, Santa Helena, nasceu em 255, numa família não muito rica, no tempo da juventude, trabalhava numa pensão, até conhecer e casar-se com o oficial do exército romano, chamado Constâncio Cloro. O fruto do casamento de Helena foi Constantino, o futuro imperador, o qual tornou-se o seu consolo quando Constâncio Cloro deixou-a para se casar com a princesa Teodora e governar o Império Romano. Diante do falecimento do esposo, o filho que avançava na carreira militar, substituiu o pai da função imperial e, devido à vitória alcançada nas portas de Roma, tornou-se o imperador. Aconteceu que Helena convertesse ao cristianismo e ainda tenha sido convertida pelo filho que decidiu seguir Jesus e proclamar, em 313, o Édito de Milão, o qual deu a liberdade à Igreja Católica. Isto depois de vencer uma terrível batalha a partir de uma visão da cruz. certeza é que o Império Romano, a fervorosa e religiosa Santa Helena foi quem encontrou a cruz de Jesus. Portanto, Santa Helena conseguiu influenciar o filho, enviar o exército romano para Jerusalém, para a lixeira, que ficava à sul de Jerusalém, à procura da cruz de Cristo. porque nós sabemos que nos anos 60, ainda na vida de São Pedro, dos apóstolos todos, houve a invasão de Jerusalém e os judeus tiveram que sair. Mas Santa Helena queria tanto encontrar a cruz de Cristo que enviou o exército romano para as lixeiras de Jerusalém à procura da cruz. e iam enxando um tronco parecido com a cruz, iam tocando nos doentes até que se deu um milagre e hoje o Santo Lenho que se espalhou pelo mundo vem dessa cruz que Santa Helena e com o seu filho conseguiram encontrar. O Santo Lenho que é as nossas paróquias tem uma cruzinha com o Santo Lenho. Portanto, essa cruz dividiu-se e um pedaço está em Roma e acreditando-se que era aquele tronco que teve o corpo de Jesus. E portanto, devemos isso a Santa Helena. E devemos a nossa paróquia de Ante Quincos a Nossa Senhora de Fátima enviar um abraço a todos aqueles que são da paróquia de Santa Helena que nós sabemos a vida e o entusiasmo e o sacrifício e o amor à Igreja sendo uma grande comunidade de Toronto uma grande comunidade portuguesa de Toronto para quem nós enviamos as nossas as nossas sodações e a nossa amizade neste dia da sua padroeira. A exemplo de Santa Helena as leituras falam-nos um pouco disto. O profeta Ezequiel mandou um recado ao rei de Tiro assim fala o Senhor Deus o teu coração enche-se de orgulho e diz eu sou um Deus estou sentado no trono divino no meio dos mares. quantos governadores quanta gente de poder não se portou como sendo Deus só pode ser assim mesmo perante algumas leis que vão saindo nos tempos que correm a arrogância a forma a forma soberba o desprezo pelos súbditos ou as negociatas todos os tempos todos os tempos nós há dias vinha uma estatística por exemplo do nosso Portugal porque nós somos portugueses somos a primeira geração e muitas vezes temos os olhos expostos em Portugal parece que há 200 ou 300 deputados e só menos de 10 ou à volta de 10 é que falam no Parlamento isto tinha no outro dia eu nem sequer sabia o que anda aquela gente ali a fazer pertence a grupos pertence a este grupo aquele grupo aquele partido outro partido e anduem negociatas e nós nunca mais abrimos os olhos e com atitudes arrogantes arrogantes atitudes duríssimas mesmo contra os católicos mesmo contra nós a igreja a igreja em Portugal desde a república de 1910 em nome da separação da igreja do Estado e às vezes eu não sei eu não sei se é não para calar a igreja para que a igreja não fale nós estamos cá longe podemos dizer estas coisas mas eu não sei se é aquela que é a separação da igreja do Estado que se grita com uma coisa muito bela não seja para os olhos do povo porque foi uma das coisas da revolução francesa que veio de França depois na nossa república depois o 25 de abril por aí adiante e às vezes nós olhamos e quem quer quem quer ver e o exemplo da reina de Santa Helena mulher de poder de oração voltada para os pobres voltada para a caridade e não foi menos mulher nem menos imperatriz nós aqui em Kingston e sei que muita gente mesmo portuguesa que não entendem a devoção do Divino Espírito Santo a devoção do Divino Espírito Santo quase se pode dizer que é uma afronta porque a rainha de Santa Isabel pegou na sua coroa que é símbolo de poder colocou-lhe a pomba do Espírito Santo para dizer aos governantes que o poder vem de Deus e nós no continente a partir da república foi proibida foi proibida a festa do Espírito Santo e alguns que nós que nascemos no continente como eu nem sabemos não sabemos nada a festa do Espírito Santo nas terras onde era foi proibida com a república porque não se enquadra no sistema de poder o poder da república vem das bases segundo dizem era bom que viesse vem do povo que dá o poder aos eleitos é essa figura que é muito poética muito bonita mas que não sei se tem alguma coisa à ver com a realidade o poder que a reina santa isabel vendia e que é uma originalidade portuguesa é a dizer o poder deve ser exercido recebido de Deus e dado com amor e isto não se enquadra é por essas razões que algumas vezes alguns pensam o padre não gosta da república e não eu não gosto acho que foi um erro acho que foi um erro tremendo um erro muito grave a Portugal e uma das razões é esta uma das razões é esta a forma como se vê o poder a forma pode-se fazer tudo o meu grupo os nossos grupos vão influenciar e podem fazer tudo todas as leis todos os critérios tudo pode ser feito e se os nossos governantes que nos humilham pelas apreciações que fazem sobre nós se os nossos governantes que humilham a igreja e aqueles que acreditam olhassem para o poder recebido de Deus as coisas seriam muito diferentes muito diferentes e é por essas e outras razões que eu acho que foi um erro muito grande já herdei essa forma de pensar de muitos professores meus gente que eu fui conhecendo ao longo da vida não tenho nenhuma simpatia pela república nunca votei em nenhum presidente da república porque acho que foi um erro foi um erro muito grande nós deveríamos seguir aqui no Canadá nós aqui temos a liberdade para falar porque estamos ligados à monarquia de Inglaterra o Canadá o Canadá está ligado se há alguém no mundo pode falar somos nós somos nós porque estamos estamos ligados não estamos ligados ao modelo que vem da França com a sua maçonaria com todas aquelas artimanhas não nós no Canadá graças a Deus e penso que os portugueses são muito felizes e estão muito bem aqui nós o nosso poder tem uma bocadinha de ligação que é o ser moderno na continuidade a república não parte tudo onde passa parte tudo é tudo novo é tudo uma novidade a partir de agora é tudo novo e depois é tudo velho é tudo só interesses é tudo só são questões que nós não compreendemos e nós devemos agradecer muito à Rainha Santa Isabel à Rainha Santa Isabel a forma como como no fundo durante séculos nós fomos formados e vem do poder o poder vem de Deus e não diminui as nossas autoridades o poder não diminui ou o poder vindo de Deus não diminui a autoridade isto servia aos súbditos servia era ou estava ao serviço dos pobres e dos mais fracos agora temos um sistema que é teoricamente parece que é bom teoricamente parece que é muito bonito mas que na prática depois se traduz aquilo que nós conhecemos aquilo que temos visto portanto que Santa Helena nos inspire uma mulher de Deus uma mulher de poder uma mulher que por ter poder e por ser bem de quem era não deixava de ser cristã não deixava de ser crente não deixava de olhar para na perspetiva de Deus e elevar todos os súbitos até ao nível de Deus e nós cristãos podemos estar ou não de acordo com algumas visões temos que as conhecer temos que as conhecer e temos que ter uma opinião sobre as coisas nós que vivemos aqui no Canadá que é um repito um sistema especial e ao celebrar pessoas que souberam exercer o seu poder desta maneira olhando para o reino acreditando que este não é o último não é o reino definitivo às vezes parece que os nossos políticos e quem sai desta linha o reino é aqui é aqui muitos católicos que nos últimos anos enverdaram nessa perspetiva temos que resolver a pobreza dos pobres todos iguais e depois vai-se verificar que a igualdade que se diz é a fonte da desigualdade aquilo é uma capa para tapar a desigualdade e se o poder se tu exerceres o poder vindo de Deus com humildade com sinceridade com verdade com amor ao próximo tu não ficas diminuído e é isso que devemos muito à rainha de Santa Isabel e é por isso que eu olho para a coroa do vinho do Espírito Santo faço uma velha muito grande porque ela simboliza tudo isto e eu sou oriundo de terras onde terminou a festa do Espírito Santo a minha terra era desde a zona de Lisboa até aliás a zona de Coimbra até aquelas zonas eram todas terras onde havia a festa do Espírito Santo que terminou tudo por causa das razões que nós sabemos seja louvado nosso Jesus Cristo fazeim-nos Senhor pobres de coração fazeim-nos Senhor pobres de coração pelas ordens contemplativas e mendicantes da igreja para que pelo seu modo de viver mostram aos fiéis que é possível ser feliz sem ter riquezas oramos fazeim-nos Senhor pobres do coração pelas ordens e congregações religiosas e por cada um dos membros que as compõem para que não acumulam bens mas os deem aos pobres oramos fazeim-nos Senhor pobres de coração por todos aqueles que pelo trabalho e pela sorte amontoaram fortunas enormes e bens sem conta para que saibam repartir e ser solidários oramos fazeim-nos Senhor pobres de coração pelos que sofrem as consequências do desemprego e dos etos males de que de repente batem à porta para que não tardam em encontrar a solução oramos fazeim-nos Senhor pobres de coração por todos nós aqui presentes em assembleia para que o Senhor seja a riqueza do nosso coração e o seu amor transforme os nossos sentimentos oramos fazeim-nos Senhor pobres de coração Senhor Jesus que sendo rico vos tornaste pobre fazei que os corações dos que vos ouvem confiem mais em vós do que em si mesmos e no que têm vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos amém Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos a vossa bondade, fruto da terra do trabalho do homem e da videira que hoje vos apretentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Urai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos, aceitai, Senhor, o que trazemos ao vosso altar nesta admirável permuta de dons, de modo que, oferecendo-vos o que nos destes, mereçamos receber-vos a vós mesmos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo vosso Filho muito amado, criaste o homem à vossa imagem e o fizeste renascer para a vida nova. Por isso vos servem todas as criaturas, vos louvam todos os redimidos e vos aclamam os anjos e os santos. Com eles também nós proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, Santo, Santo. Vós, Senhor, seis verdadeiramente santo, seis a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo-o. Tomai todos e comei. Para a remissão dos pecados, fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, por que nos admitisse a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humilmente lhe suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Orcebispo, Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que adormeceram na esperança da ressurreição e que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admitiam-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria Mãe, Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiando-nos, vamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste os vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dê-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vosso seja Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor seja sempre convosco. Feliz nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Feliz nós os convidados para a ceia do Senhor. Feliz nós os convidados para a ceia do Senhor. Feliz nós os convidados para a ceia do Senhor. Feliz nós os convidados para a ceia do Senhor. Feliz nós os convidados para a ceia do Senhor. Feliz nós os convidados para a ceia do Senhor. Feliz nós os convidados para a ceia do Senhor. Feliz nós os convidados para a ceia do Senhor. Feliz nós os convidados para a ceia do Senhor. Feliz nós os convidados para a ceia do Senhor. Feliz nós os convidados para a ceia do Senhor. Feliz nós os convidados para a ceia do Senhor. Feliz nós os convidados para o Senhor. Feliz nós a ceia do 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 Senhor.